Bem-vindo ao canal do Pôquer Stars e antes de mais nada, inscreva-se no canal para não perder mais nenhum vídeo. Eu sou Flávio Del Valle e comigo está Felipe Filho. E nas palavras do próprio Mustafa Canic, ele é um dos jogadores mais malucos do pôquer, que levou uma reputação a todos os jogadores italianos por ser uma personalidade conhecida, um falastrão, um cara muito divertido na mesa e teremos a oportunidade de acompanhar as melhores das suas jogadas a partir de agora. Mustafa Canic, para quem não conhece o nick dele no Pôquer Stars, é o Lasanhan, famoso no Pôquer Stars. Canic tem uma vantagem muito grande, principalmente por jogar no botão esse pote tributado. Não estamos vendo as cartas do Canic. O Tan vê um 6 de paus, o borde agora 8, 5, 7 e 6. Carrel deu check e o Canic vai vir para uma aposta ali de 550 mil fiches. Ele vem para uma aposta e já coloca o Carrel numa situação difícil. Ele poderia já foldar a Asi Rei neste momento. Talvez ele queira apagar a primeira, esperando que o Canic tenha mãos piores ainda. Mas ele com Asi Rei de Espadas poderia simplesmente desistir da sua mão nesse bordo. Ele deu call. O River vê um valete de ouros. Check novamente. E esse é o ponto de você pagar com o seu Asi Rei de Espadas. Você aguenta a primeira, mas e quando o adversário vem para a segunda bomba? O que você faz nesse momento? E veio, né? Canic ali. Beto, 950 mil fiches. E aí o Carrel falou, Asi Rei. Aí o Canic o quê? Ele falou, ah, eu tenho Asi Rei. Ele falou, sério? Opa, eu me sinto melhor agora, então, sabendo que você tem Asi Rei. Começa ali a entrevistinha. Um conversando com o outro ali, umas falinhas. É, eles vão na falinha porque o Carrel tá com vontade de dar hero call. E o Canic falou, ah, desencana. Você não tá ganhando de nada com Asi Rei nessa mão. Folda logo isso aí. Tá sendo sincero, né? Parece que tá sendo sincero. E aí o Carrel falou, ah, eu tô ganhando. De Asi Dama, de Asi 2 suited. O Canic falou, é definitivamente. Você tá ganhando de algumas coisas assim. Eu sempre olho diferente, sabe? Eu sou esquizofrênico. E aí o... O Carrel falou que o Canic parece diferente. Dessa vez ele falou, eu sempre pareço diferente a cada mão. Eu sou esquizofrênico. Lembrando que... Foi um... Uma mão que foi tributada pré-flop e o Canic só apagou. É, e eu também tô achando que ele tem alguma coisa. O que a gente falou, eu acho que eu tenho alguma coisa. E ele de fato tinha, acertou o Valete no River e extraiu um grande pote com o seu top pair. Acertou o Valetão, puxou um belo pote. Olha que estica agora a próxima mão aí. De terno, gravatinha, borboleta. E... Curtiu o estilão dele? Curtiu, curti, pô. E aí já a Raze para 125 mil fichas com parzinho de A's. No botão ali novamente, igual a mão anterior. Hexton com vala 8 no Big Blind. Só apagou. O flop vem dama 10 e A's. Tudo de paus. E o Hexton tem o Valete de paus. Exatamente, isso dá uma broca. Na verdade, duas brocas, porque o 9 também faz sequência. Eu tenho a famosa duas brocas, flush draw, contra a trinca do Kanite. Dá pra ver que mesmo com a mão como o Valete 8 off, ele tem 42% de chances de vencer neste momento. Kanite repete a aposta, 125 mil. E o Hexton paga, o Tano vem o 7 de paus, 4 cartas de paus agora no board. E o Hexton tá flechadinho, só checou. É, esquisitou a ação pro Kanite. Vamos ver se ele vai fazer mais uma aposta por ter a trinca, ou se vai simplesmente checar e avaliar o River. Hmm, check, check, damusca no River ali. Dobra a dama, agora Kanite está fulado e o pote tem 590 mil fiches. 590 mil fiches e depois do check turn, Isaac Hexton tem motivação pra fazer uma aposta bem alta no River. A tendência seria Kanite jogar de all-in e o Hexton foldar. Isso seria o mais recorrente, mas vamos ver o que ele vai aprontar. All-in, 450 mil ali o bet do Hexton. Kanite faz 1 milhão e 405 mil ali, vai all-in com o seu parzinho de eyes ali fulado. E agora esquisitou demais ali pro Hexton. Opa, é o senhor Hexton? Telefone pra você, meu parceiro. Telefone pra você e ele foldou, nem pensou muito e foldou. É aquela coisa, né, fio? Eles se conhecem muito já de jogar, muito tempo juntos já também. O que que ele me volta esse all-in, né? Exatamente. E contra um tamanho de aposta tão alto, a tendência é que ele não tenha blefes no seu range. Então foi bem jogada pelos dois lados à mão. Não tinha muito o que fazer no River. E agora eu quero saber, será que o senhor vai jogar um best-op estilo Kanite? De gravatinha? De gravatinha, torneio da imprensa e, sei lá, de terno e gravatinha borboleta. Queria ver. Mas fácil, 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 fácil. Vamos best-op millions do ano que vem. A gente vai... Vou jogar o torneio da imprensa de terno e gravata. Pronto. Borboleta. Borboleta. Só lugar, né? Não tem? Ali o Bertilson, parzinho de dama. Abriu o Kanite, tribetou. Bertilson, forbetou ali para 1 milhão, 180 mil fichas. E o Kanite no small blind com dama 9. Naipadinho. Parece que vai dar call. Só deu call agora no forbet. Vamos ver um flopinho, hein? E ele tem uma mão dominada, fora de posição, jogando um forbet pot. Ousado, para se dizer o mínimo. Flop 8 aiz. E 8. Tudo coloridinho. Kanite check. Em geral, essa mão do Kanite seria um fold pré-flop. É uma representação de força bem grande do Bertilson. E que veio para a continuation bet nesse bordo. O size nunca vai ser alto nessa situação, mesmo tendo uma mão muito forte. E o Kanite olhou e falou, ah, eu tenho backdoor flush, tenho backdoor sequência. Nesse preço, estou com vontade de aprontar para cima desse sueco. Vamos ver o turn. É, o Bert ali, 700 mil fichas. Kanite deu call. O turn vem uns 7 de copos. E esse call do Kanite é para aprontar, né, fio? Tem de ser para aprontar, para mandar um blefe gigantesco, provavelmente ao win, quando o Bertilson checar o turn. Claro, se a mão do Kanite melhora no turn, ele poderia fazer alguma coisa diferente, poderia pensar em reagir. Mas ele tem de estar disposto a fazer besteira, tem de ter essa disposição para aprontar quando o Bertilson checa o turn. Check, check, o River, um valete de espadas. E o Kanite fez o que a gente estava esperando. Já saiu ali betando 1 milhão 750 mil fichas. Eles estão no three-handed. É, e o Kanite tem um stack muito mais confortável. Não colocou o Bertilson em all-in. Praticamente fez foldar dama a dama. Sensacional. É, foldou ali, parzinho de dama. Aprontou, aí mostrou uma carta ainda, uma dama de ouros. É, e mostrou a dama de ouro? Tudo bem, vamos acreditar que era asa e dama, passou. É, tem que acreditar, né, senão a cabeça fica ali a mil por hora. O problema é ver depois na transmissão, ter de acompanhar o que aconteceu de verdade. Na próxima mão, ele já está no heads up contra o Kornut. O Kanite, 7-3 em ouros do Kornut contra a eyes e oito off do Kanite. Flop 7-2-6, tudo coloridinho. E o bet de 350 mil do Kornut. Kanite call. E eles jogando uma situação de heads up, com duas overcards. O Kanite não vai foldar, principalmente sendo as high, então a mão até aí está completamente normal. Mas esse 9 assusta um pouquinho. Então vamos ver se o Kornut vem para mais uma aposta, acabou checando mesmo. Check, check, o River vê um vala de copas. Kornut acertou o setinho ali, no flop. É, mas quem vem para a aposta é o Kanite, 900 mil fichas. E é um cenário em que talvez ele nem precisasse tentar blefar. As high talvez fosse bom, a mão poderia rodar em check, ele tem valor de showdown. Os set talvez não fold, os melhores sets talvez não foldem. Então não necessariamente esse blefe vai ser bem sucedido, mesmo contra a parte intermediária do range do Kornut. Eu teria normalmente considerado o check como uma opção melhor, mas olha só. É, mamma mia, Kanite. Puxou mais um belo pote. Belo pote para Kanite, blefando mais uma vez. Agora 10 e 8 em pausa ali do TG, reise para 175 mil fichas. Mais uma mão aí jogada contra o Carrel, que está no TG mais um e só deu call com um par de rei. Marotando o Carrel. É, abre ali um espacinho ali para o Kornut, mas o Kornut não quis saber, deu uma desconfiada ali, desconfiou, falou, ô meu rei, vala, melhor não aprontar. E o Carrel pedindo, pelo amor de Deus, tribeta essa parada que eu não quero passar para o pós-flop com um pote tão pequeno, trazendo o Big Blind para a mão. É, só os dois mesmo, Kanite com 10 e 8 contra o Carrel com um parzinho de rei, vamos ao flop. O flop 3, 6, 6, duas cartas em paus. Os Kanite tem 10 e 8 em paus, já sai betando 200 mil fichas. Temos um alerta de Bad Beat a caminho, senhores. É, Carrel. deu call o Thun vem 9 de ouros é, e é uma carta muito boa para o Canic continuar apostando abre agora também uma broca então o gutshot no 7 para fazer a sequência e o Carrel jogando em posição só dando corda 500 mil Beto ali no Thun call do Carrel, o River vem uns 7 de copas se estava apostando vem de novo agora, não é mais ainda com toda a certeza e esse 7 de copas é a carta perfeita para o Canic porque os flush draws em paus erraram ele não vai ter combinações na percepção de range do Carrel, o Carrel não vai pensar ele tem 5 e 8, tem 10 e 8 são combinações que normalmente você não espera principalmente quando abre um cenário runner-runner como foi então fica muito difícil para o Carrel com o seu par de reenxergar e pode ser até que ele tome uma ação mais agressiva como a win no River o Potty tinha 1 milhão e 950 mil fichas o Canic fez 1 milhão e 400 e na cabeça do Canic a meu ver ali só o call pré-flop ali do Carrel ele coloca o Carrel nos parzinhos mais baixos né Phil pode ter os pares pode ter ace high com flush draw ainda basicamente é o que vai continuar na mão nesse momento e começa a entrevista de novo dos dois ali e aí o Carrel fala o Carrel não tem problema em falar a mão dele ele é uma estratégia do Carrel para tentar pegar uma um tell do seu adversário então ele fala que mão ele tem ele está pensando somente em pagar não está mais pensando em dar win ele está pensando somente em pagar e aí ele fala que ele tem rei rei aí o Canic falou é eu gosto de rei rei é uma das minhas mãos favoritas é uma boa mão de verdade a mesa toda deu risada e continuam eles aí na entrevista o Carrel pensando no que fazer se dá mais um call e pode perder mais um grande pote para o Canic lembrando que o Carrel já deu ali um call ali um hero call com eyes as high não foi bom a gente não sabe se foi antes desta mão ou depois desta mão a gente viu antes aqui mas se foi antes e aí tem mais uma decisão aí já errei uma vez fodou uau ela pediu para mostrar e aí o Carrel pediu para ver as cartas que a gente falou pega uma aí escolhe uma só que a gente não conseguiu ver qual ele escolheu de qualquer forma nenhuma das duas sendo uma carta de paus representa muita força e é isso aí pessoal muito obrigado por nos acompanhar até aqui inscreva-se no canal e até a próxima e até a próxima e até a próxima e até a próxima